Música Vamos aqui na CIURB com o vereador Gilson Barreto, Morgana, vem cá Morgana, com a Morgana A reunião está remarcada para o dia 9 do 6, às 16 horas, aqui na CIURB O vereador veio hoje, a gente acabou se enganando, a reunião está remarcada para o dia 9 do 6, às 16 horas Então vamos vir aqui para falar sobre o Riacho Cabo Sul, tá? É isso aí, tem o Riacho dos Machados, que é uma obra antiga, o Lula de Valdelefini e toda a comissão Tem acompanhado de pé, tem brigado, lutado para que isso aconteça E eu agora estou me reintegrando nesse trabalho também E eu vou ajudar a comissão a atingir seus objetivos Que é ver se a gente consegue que a prefeitura execute essa obra Perfeito, e hoje, já que está com o vereador, ele vai aproveitar e falar com alguém aqui Eu não sei como ele vai fazer, ele vai tentar agilizar a questão da abertura da via Para nós inaugurarmos aquela parte que a gente não aguenta mais, não é isso, vereador? É isso aí Gente, faça a sua parte, denuncie Depende de você mudar o cenário onde você vive Pela proteção da fé, pela força da lei Pela proteção da fé, pela força da fé